A manhã desta quarta-feira, 27 de julho, foi diferente para os atletas moçambicanos que estão a participar nos Jogos da Commonwealth. É que a campeã olímpica e mundial, bem como duas vezes medalha de ouro neste tipo de evento, visitou a Missão Moçambique, que está instalada na Vila de Jogos, no Hotel Hilton. Mutola passou pelos quartos dos atletas para cumprimentá-los e, de seguida, foi a protagonista de uma conversa descontraída com os atletas, momento importante nas vésperas de uma competição de grande nível e exigência competitiva. Mutola falou do seu percurso e experiência como atleta de alto nível, tendo incentivado a cada atleta a dar o seu melhor a cada prova que tiverem que enfrentar em Birmingham. Eu estou a falar das linhas de boxe que, na minha opinião, estão a caminhar bem. atleta também as outras modalidades, atleta, 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 atleta e atleta. Eu acho que, olha, esta aqui é uma competição como a outra, uma qualquer. A diferença aqui é que temos atletas de vários países, né, que no papel estão em cima de nós. O mais importante, na minha opinião, é dar o seu melhor, qualificar para a fase seguinte, A chave mais, como posso dizer, a coisa mais difícil nesse caso é qualificar-se para outra fase, não sonhar muito de, olha, quero chegar à final, porque aqui temos escadas para subir, se consegue qualificar para outra fase, aí começa a sonhar, olha, quero chegar à semifinal, e assim sucessivamente. A antiga oitocentista conquistou duas medalhas de ouro em jogos da Commonwealth, em Kuala Lumpur, na Malásia, e em Manchester, no Reino Unido. Recordou esse momento com os atletas, incentivando-nos a seguir o exemplo, sem de esperarem caso as coisas não corram bem em plena prova. Eu tive essa sorte de trazer a primeira medalha de ouro para Moçambique, né, nessa competição. E depois também participei em Manchester, e também ganhei, depois participei na Austrália, não curaram bem as coisas, mas olha, o desporto é assim, porque nós temos que saber perder para a vitória animar mais. O atleta que não sabe perder, às vezes tem problemas, né, perder faz parte, mas ganhar também é saboroso. Então, boa sorte a todos. A forma de estar em grandes competições foi também tema de conversa, com enfoque para como se comportar e evitar o consumo de produtos nocivos ao desporto e à saúde, tendo em conta as questões relacionadas com o doping. O atleta, quando atinge um nível superior, tem que ter muito cuidado nos medicamentos, não é? Mas muito cuidado mesmo, porque olha, tu pode se sentir um bocadinho incomodada, pegas uma esprima, não sei o que, tomas e depois, dia seguinte, olha, teste positivo e ninguém acredita em si. Então, é sempre bom consultar o médico, o treinador, eu acho que o treinador é a primeira pessoa que o atleta devia consultar e depois os médicos, né? E os participantes nesta conversa não perderam a oportunidade de colocar questões que mereceram resposta pronta de Mutola. Como é que se gere a ansiedade naqueles momentos em que a Lourdes tinha o país inteiro a olhar para si e havia um desafio à frente? Para mim é muito importante naquele momento a pessoa ou o atleta saber conversar com os outros atletas, com o treinador, tem que ter também um treinador carinhoso, eu acredito que o Senoias, porque eu conheço o Lucas Senoias desde há muito tempo, dos primeiros Jogos Olímpicos onde eu participei, então o Lucas Senoias, eu o vi como mano, né, como o irmão mais velho, nesse caso, então conheço muito bem que ele é muito sério no trabalho e quer ver as meninas a progredir e também acredito que o Lucas Senoias tem dado o maior carinho, mas isso não basta, o que é importante é o atleta saber relaxar naquele momento e não ligar muita coisa, porque hoje em dia temos redes sociais, temos jornais, temos não sei o que, essas coisas todas e tal, a pessoa tem que saber, olha, naquele momento, o que que eu fazia? Naquele momento não ligava, digamos que não, 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 não tínhamos mais coisas de direitos sociais, mas olha, eu não ligava informação, não é? Tentava só estar em foco naquilo que eu estou ali para fazer, estar sempre ao lado da minha treinadora e do meu empresário, porque sempre viajava com a minha treinadora e empresário, não é? Nós sabemos que o desempenho do atleta não é só, não depende só do treino, mas sim da componente alimentar e psicológica, então queria saber como é que agiria isso quando era atleta? Tinha um acompanhamento nutricional, um acompanhamento psicológico, como é que era no seu tempo, como é que foi? Eu acho que até o júnior, muito apoio da minha ex-treinadora, né? Margo, exatamente, do Jeff, então essas pessoas trabalharam muito na minha cabeça, então às vezes, às vezes o treinador tem um papel um bocadinho, não vou dizer impossível, mas um bocadinho importante no atleta, porque tem que fazer o atleta acreditar, olha, pode chegar longe, embora que as condições não são aquelas, então o atleta começa a acreditar, olha, eu posso conseguir isto e aquilo, os resultados começam a aparecer, então eu tive muita sorte de estar com pessoas certas no momento certo, né? Que é a minha treinadora e o Jeff, que era o meu empresário, que também na altura estava casada com a minha treinadora, então essas pessoas sempre me deram carinho, sempre me acompanharam e sempre me fizeram acreditar de que, olha, temos que melhorar e é ali onde a gente quer chegar, então o Jeff servia como como tutor ao mesmo tempo, não é? Quando é a altura de criticar, ele criticava, não é? Quando é a altura de celebrar comigo, também fazia a mesma coisa, então, e sempre me fez acreditar de que, olha, tinha que dar o seu máximo, mas tem que saber, olha, o meu máximo vai até aqui, mas a meta é esta, então essas coisas todas me ajudaram muito, porque não é fácil, tem que ter mesmo uma equipe, não é? A sua atrás que funciona, porque se a equipe não funciona, às vezes as coisas não correm da mesma maneira. Maria de Louros Mutola, que é vice-presidente do Comitê Olímpico de Moçambique, chegou a Birmingham na noite de terça-feira e recorda-se com alguma nostalgia as suas passagens por esta cidade. Faleceu meu pai, eu estava aqui para uma competição, de pista coberta, e tive que abandonar a competição e voltei para Maputo, não é? Para o inteiro, e também ganhei uma competição aqui, o Mundial de Pista Coberta, aqui em Birmingham. Já não me me recordo, os anos passaram, então, então, tenho boa parte, uma parte mal ao mesmo tempo. No final desta conversa, Mutola almoçou com os atletas moçambicanos, recordando os seus tempos de atleta. De Birmingham, Alfredo Júnior, Lance MZ.